primordial de conhecimento profundo do seu público quando você está conversando na internet. Se você não se conhecer, que é a primeira parte aqui, né, do Norte, autoconhecimento puro para determinar o Norte, seus valores, seu propósito. E se você não conhece o seu público, não adianta ter um produto super legal, bonito, brilhante e caro. Não vai servir para nada se você não tem essa clareza aqui, tanto da sua autoclareza, né, sua auto-observação, autoconhecimento e conhecimento profundo do seu público. Se eu tiver que resumir, o que você precisa conhecer profundamente do seu público? As dores, os problemas, né, o que está tirando o sono, desejos, resultados esperados, sonhos, aonde ele quer chegar e as objeções que impedem ele de alcançar isso através do seu produto. Se você mapear de forma profunda esses três pontos, está lindo, tá? E aí Tchau.